E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. É um podcastzinho aí. Vocês gostam bastante de podcast. Então já dá um like. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, beleza? Pra você não perder nenhum vídeo. Clica no sininho e tudo mais. Esse podcast, ele é um pouco diferente porque ele não é sobre jogos e code ou sei lá o quê, saca? É aquele vídeo que eu tinha falado alguns dias atrás sobre resoluções de ano novo, essas paradas assim, saca? Então, eu resolvi fazer essa parada aqui. Umas pessoas pediram pra eu fazer realmente. Eu acho que seria legal ter essa conversa assim com vocês. E mostrar pra vocês mais ou menos o que que eu tô tendo como metas, assim, pra esse ano, saca? Aí, antes de começar, eu queria só falar uma coisa importante pra vocês. Sobre esse lance de metas e tudo mais. Eu vi uma palestra ano passado que o cara falava sobre isso. E, tipo, assim... É muito bizarro, mas existe todo um estudo por trás disso. Eu não lembro qual foi a universidade que fez o estudo. Mas, cara, é basicamente o seguinte, quando você vai escolher as metas, existe até um número ideal de metas pra você escolher, saca? Se eu estiver lembrando corretamente, são três. Você tem que escolher sempre três metas. Por quê? Cara, quando você escolhe mais, você não faz nem as três primeiras que você escolheu. Eu lembro que tinha todos os dados lá, saca? Tipo assim, eu vou chutar um número aqui porque eu não vou lembrar corretamente, sabe? Mas era de alguma coisa do tipo, assim... Se você escolhe de cinco a oito, é mais provável de você finalizar duas. Um negócio assim. E aí, quanto mais metas você vai escolhendo, menos metas você vai finalizando. Entendeu? É basicamente isso. Então, já comecei errado. Porque era pra eu ter escolhido só três. Certo? Só três metas pra esse ano. E acabou que eu escolhi cinco. Mas, assim, as duas últimas, elas são mais... Elas são mais bestinhas. Então, eu meio que só coloquei lá pra... Só pra falar que tá lá, entendeu? Não são as minhas principais. Mas, de qualquer forma, já comecei fazendo errado. Então, você, se você for fazer alguma coisa desse tipo, escolhe só três, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês quais são as minhas metas de 2019. Número um. Minha meta número um é a seguinte. E a mais importante de todas. Que é a seguinte. Terminar as coisas. Eu tenho um problema muito sério de terminar as coisas, cara. Porque eu sou uma pessoa que eu sou... Eu sou extremamente procrastinador. Pra quem não sabe o que significa isso, é quando você deixa tudo pra última hora. Eu sou extremamente assim. Tipo assim, de certa forma, eu sou relativamente preguiçoso também. Então, assim, muita coisa, às vezes, eu acabo começando e não termino, saca? E é muito bizarro. Porque eu não era assim, entendeu? Quando eu era mais jovem. Eu nem sei falar o que aconteceu que eu fiquei assim. Já parei muito tempo pra pensar, pra tentar resolver esse negócio. Mas, assim, não consegui chegar em nenhum motivo, assim, muito específico, sabe? Só em algum ponto da minha vida aconteceu isso daí. E aí, eu comecei a ter esse problema. E, cara, eu venho me cobrando isso há muito tempo já. Muito tempo. Sobre terminar as coisas. Porque realmente é uma coisa que, cara, é terrível, véi. Nossa, é terrível, cara. Se você tem esse problema também, você sabe como é que é. É muito ruim você não terminar as coisas. E, provavelmente, se você não tem esse problema, você não tá entendendo nada. Tipo assim, hã? Terminar? É só sair lá e terminar. Mas, tipo assim, é um pouco mais complicado, saca? Não sei explicar, assim, muito bem, não. Mas, acho que quem entendeu, entendeu. Então, assim, pra esse ano, eu quero terminar as coisas. Quero terminar. Quero tudo. Tudo que eu for começar, eu vou terminar. Não importa se eu desistir, não importa se é chato, não importa se é ruim. Tudo eu quero terminar. E aí, se você também tem esse problema, eu não sei te ajudar, cara. Porque realmente é complicado. Não tem uma coisa, assim, que eu possa falar que vá fazer você terminar as coisas. Tem que vir de dentro. Tem que ser uma força de vontade maior aí. A minha segunda meta é ler livros. Ler livros. Acredite se quiser. Ler livros. Porque, cara, eu nunca fui uma pessoa de ler muito. Sabe? Nunca fui, assim, muito incentivado. E isso daí, eu acho que vai também de criação, saca? Eu vejo que tem uma diferença aí de criação. Porque, por exemplo, a criação minha e da minha irmã. Que, pra quem não sabe, eu tenho minha irmã. A minha irmã, ela lia livros. E quando ela terminava, ela ganhava alguma coisa, saca? Tipo assim, ah, toma aqui, 50 conto. Então, isso na psicologia chama reforço. Reforço positivo. Quem sabe de psicologia tá entendendo o que eu tô falando. E o que que acontece? É, você tem um comportamento. E aí, aquele comportamento, ele é reforçado. Entendeu? É como se você tivesse uma recompensa. E aí, você faz aquele comportamento pra ter uma recompensa. Mas chega um momento que aquilo ali vira uma coisa só. Entendeu? A partir do momento que você acostuma a ter aquele comportamento. Então, assim, ela foi muito incentivada na leitura. E eu já não fui incentivado na leitura. Eu fui muito incentivado na música. Então, tipo assim, eu aprendi uma música nova, eu ganhava um jogo, saca? Então, foi completamente diferente, assim, saca? Então, acabou que eu não me tornei uma pessoa de leitura. Já li alguns livros na minha vida, óbvio. Mas eu não tinha aquele tesão, assim, de ler, sabe? Aquela coisa... Nossa, vou sentar, vou ler um livro, mano. E, tipo assim, cara, isso nunca me incomodou até recentemente. Porque, assim, é muito importante ler, véi. É muito importante. Essa geração nossa, cara, não existe leitura, véi. Essas gerações mais novas, não tem. E, tipo assim, eu cheguei a um ponto na minha vida, cara, que eu preciso de conhecimento. Eu preciso muito, de muito conhecimento. Todo tipo de conhecimento. Então, assim, eu tô tendo que estudar muitas coisas. Coisas da vida mesmo. Coisas que eu vou precisar até pro canal. E, cara, não tem como fazer isso sem leitura. Então, isso é difícil pra mim, viu? Isso é difícil pra mim. Mas vai ser minha meta desse ano. Vamos ver se eu consigo começar esse ano agora. E depois eu acostumo e daí já aprendo. Porque, assim, eu até vi isso recentemente num vídeo do PewDiePie. Ele era que nem eu. Ele não era uma pessoa de ler. E, véi, ele começou com 28 anos. Imagina. Começou a ler muito com 28 anos. Então, cara, tá tranquilo. Acho que eu consigo, sim. Vamos ver, né? E, cara, sobre esse lance da leitura, se você é igual eu, se você tem o mesmo problema que eu com leitura, de tipo... Porque, assim, não é que eu odeio leitura, mas é porque, normalmente, eu prefiro outro tipo de linguagem, outra forma de se contar uma história, entendeu? Tipo, assim, se tem um filme, eu prefiro ver o filme do que ler o livro, entendeu? Eu simplesmente prefiro outras formas de passar conhecimento. Só que, cara, não dá. Não dá. Os livros ainda continuam sendo a melhor fonte de conhecimento, porque você tem vídeo, você tem vídeo-aula, você tem isso, você tem aquilo, mas não é a mesma quantidade, não é o mesmo volume do que os livros, entendeu? Você sempre vai achar mais livro sobre tal assunto do que vídeo, tutorial e tudo mais, o que for, entendeu? Se todos os assuntos existissem em vídeo, eu, com certeza, assistiria vídeo de todos. Porque, realmente, eu prefiro. Eu sou uma pessoa mais visual, entendeu? Mas, cara, é muito importante isso aqui. É muito importante pra vida você ler livros. E eu acho que eu tô começando a acordar pra isso agora, porque, sei lá, eu nunca dava muita atenção pra isso, não, sabe? Eu sempre pensava, ah, precisar ler o livro, eu vou lá e ler, não sei o quê. Mas vai passando o tempo, acaba que você nem precisa. E aí você fica meio que estagnado, sabe? Tipo assim, eu cheguei num ponto que eu estou me sentindo estagnado intelectualmente, entendeu? Porque, cara, quando você tá estudando ensino médio, esses trem, querendo ou não, você é bombardeado o tempo todo com informação, né? Então é, ah, bombardeio, bombardeio, bombardeio. Mas quando você sai, quando você vai pra faculdade, você percebe que não é assim mais, entendeu? Você mesmo tem que ir correr atrás das coisas. Você mesmo tem que estudar as suas coisas. E tipo assim, não tem ninguém que vai mastigar o conteúdo e dar pra você igual é na escola, no cursinho, essas coisas assim, sabe? Então, querendo ou não, tem um baque aí, entendeu? Mas, cara, leiam livros. Leiam livros. Sério, vocês têm que ler, cara. Pode ser até meio hipócrita isso vindo de mim, porque eu não sou uma pessoa de leitura, mas eu tenho completa noção da diferença que isso faz, entendeu? Na vida da pessoa. Leiam, sério, leiam. E não é só livrinho de Harry Potter, não, saca? Vocês podem ler isso aí também. Ler tudo. Ler de tudo. Negócio de culinária, vai ler, vai ler livro de alta ajuda, vai ler tudo. Tudo que você quiser, você vai ler. Pode ser que vocês nem vejam diferença, mas, cara, daqui uns anos vocês vão entender. Se você é mais novinho, daqui uns anos você vai entender. E, cara, a minha última, última sim, entre aspas, né? Porque, no caso, eu tenho três principais metas esse ano, né? Três principais metas, que são essas três agora. E aí tem mais duas que elas são bônus. Eu tô tentando não ficar pensando nelas justamente por causa daquilo que eu falei no começo. Pra eu ter só três metas principais. Cara, essa terceira é uma coisa que, assim... Eu coloquei o nome do método que eu fiz um tempo e eu queria voltar a fazer, que é o seguinte. Chama o método Wim Hof. E o que que é isso? Tem um cara que participou do Guinness Book já várias vezes. Guinness Book é aquele livro dos recordes. E, cara, esse cara já quebrou vários recordes. Ele é muito louco. E o método que ele usa é esse, entendeu? E é o homem de gelo. Ele, tipo assim, sobe montanha de cueca. Faz uma maratona no deserto de cueca. Então, assim, ele tem essa resistência a temperaturas e tudo mais, né? E aí eu lembro que uma vez eu tava vendo sobre isso e eu decidi fazer esse método dele. E esse método dele consiste em quê? Ele baseia em três pontos principais. Que é a respiração, exercício e exposição ao frio. É basicamente isso. Então, assim, como que funciona? Eu vou explicar como que funciona e por que que eu decidi colocar isso. E, assim, funciona da seguinte forma. Primeiro você vai fazer uma sequência de respirações rápidas lá. Tem todos os esquemas na respiração que você faz, certo? Depois que você faz essa respiração, você faz algum tipo de exercício. Você corre, sei lá. Você faz um exercício. Nem que seja em casa mesmo. E aí, por último, você toma um banho gelado. E é essa sequência. E, cara, por que que eu resolvi escolher isso? Por que que isso tem a ver? Eu fiz esse negócio por alguns dias, ano passado. Umas duas semanas, mais ou menos. E, cara, você nota uma diferença muito grande, assim, na disposição que você tem durante o dia, sabe? Então, eu achei isso muito bom. Muito bom mesmo. Só por isso aí já valia muito. E, tipo, assim, tem uma série de coisas que melhora esse método dele, certo? Melhora a sua imunidade bastante. Melhora muito a imunidade. Tem relato de gente que curou até depressão com isso, saca? Então, assim, se você quiser testar, eu recomendo. Só você dar uma pesquisada aí. Tem uns vídeos que explicam direitinho como é que você faz. Eu não vou explicar direitinho aqui como é que é, porque vai demorar muito. Mas aí vocês dão uma pesquisada e testem, pelo menos. Outro motivo que eu resolvi colocar esse daqui é, cara, pra me lembrar de cuidar do meu corpo, véi. Que isso é muito importante. Cara, é muito importante você cuidar do seu corpo. Vocês não têm noção. E até pra jogar, faz diferença em jogar. Acredite se quiser, cara. Faz muita diferença se você tá com um corpo saudável. Porque, véi, isso é muito, muito óbvio, saca? Muito óbvio. Pro seu corpo funcionar bem em tudo, em qualquer coisa que você for fazer, você tem que tá bem, você tem que ter dormido direito. Você tem que tá comendo bem, você tem que tá alimentando bem. Você tem que tá saudável no geral. Senão você não vai ter o seu potencial máximo, entendeu? E isso é muito óbvio. Muito, muito óbvio. Então, assim, uma das coisas que eu resolvi colocar isso aqui é pra eu lembrar de cuidar de mim, né? De cuidar do meu corpo. A segunda coisa, pra eu acordar mais cedo. Cara, uma coisa que eu comecei a fazer ano passado e eu quero manter esse ano é acordar mais cedo. Porque, assim, o que que tava acontecendo? Que eu notei que tava acontecendo comigo, saca? Eu tava passando o dia, assim, e, véi, no final eu tinha aquela sensação, assim, de que eu não fiz nada o dia inteiro, sabe? Quando você termina o dia, assim, você fala, nossa, mano, olha que cocô, véi, eu não fiz nada hoje. E você se sente, assim, um inútil, sabe? Mais ou menos, é. Vocês acham que muita gente entende isso daí. E qual foi uma das coisas que me ajudou com relação a isso? Acordar cedo, véi. Eu comecei a acordar 6 horas da manhã. Hoje em dia, por causa das festas de fim de ano aí, eu já tô acordando mais tarde. Mas teve uma época que eu tava acordando 6 horas da manhã. Aí eu ia fazer vídeo, eu ia fazer um monte de coisa. Então, assim, terminava o dia, eu tava com a sensação de que o dia durou muito mais do que ele dura normalmente. Porque quando você vai dormir de madrugada, você acorda lá 10 horas da manhã, meio dia, a sensação que você tem é, tipo assim, ou metade do dia já foi embora, que é amanhã, né? Tipo assim, nossa, não tem amanhã mais. Já era, amanhã. E aí, sei lá, parece que na sua cabeça é como se o dia fosse menor. Então, assim, eu comecei a acordar mais cedo e a impressão que eu tive foi de que o meu dia teve mais horas. Por mais que não tivesse. Então, assim, recomendo demais aí, ó. Quem quiser testar esse lance aí de acordar mais cedo também, eu recomendo. É muito bom, véi. Você vai ver uma diferença muito grande. E aí, eu tava acordando mais cedo justamente pra fazer isso, saca? Pra fazer esse método Winhoff. Cara, muito bom, quero voltar a fazer isso. Então, eu acho que foram basicamente esses motivos aí que fizeram eu colocar isso na minha lista. Então, você, tipo assim, tem mais coisa envolvida, né? Mas é porque é como se fosse uma palavra-chave pra tudo isso, entendeu? Tudo isso se resume em eu fazer esse método, entendeu? Então, assim, essas são as três coisas principais que eu quero fazer esse ano, que eu quero manter esse ano. E aí, tem mais duas. Que essas duas, elas já são relacionadas ao canal, entendeu? Uma delas é aquele lance que eu já conversei com vocês de tentar mudar a linguagem. Tentar xingar menos e melhorar a linguagem no geral, sabe? Que eu acho que é uma mudança bem válida. Isso aqui já é bem difícil, cara. Nossa, é muito difícil. Porque, assim, quando você tá habituado a fazer a mesma coisa ali, da mesma forma, depois pra você mudar, é complicado. Mas, assim, não é impossível, né? Então, eu acho que tem como. E a última meta também relacionada com o canal é de inscritos. Esse ano eu quero chegar em 100k, véi. Vai ser a minha meta, vai ser o que eu vou batalhar, entendeu? Então, assim, eu vou tentar melhorar ao máximo. Vou tentar postar o melhor conteúdo possível pra eu conseguir essa meta, entendeu? Inclusive, tem umas outras coisas aí relacionadas a esse lance de 100k. Mas aí, isso fica pra outro vídeo. Aí, depois eu conto esses treinos aí pra vocês. Mas, então, comentem pra mim quais são as suas metas pra esse ano. O que você pretende completar aí. Aonde você quer chegar, comenta aí pra mim que eu quero saber. Comenta se você gostou das minhas metas. Se você vai testar alguma dessas coisas aí. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.